José Emílio ficou ferido em um acidente registrado na manhã desta segunda-feira. O fato aconteceu na rodovia PR-323 entre o Moarama Perubal. Três veículos se envolveram na batida, sendo eles um Honda Civic com placas EPY 7088 de Londrina, um automóvel Peugeot com placas KY 2706 de Moarama e um automóvel Palio com placas HTN 6093 também de Moarama. Segundo informações de um condutor de um veículo envolvido no acidente, o motorista do Palio parou bruscamente, não dando tempo para que os outros carros que vinham atrás conseguirem parar para tentar evitar a batida. O corpo de bombeiros esteve no local do acidente para encaminhar a vítima ao hospital de plantão. O senhor de 54 anos teve ferimentos medianos, mas sem risco à vida. O trânsito no local ficou lento e foi orientado pela Polícia Rodoviária Estadual. Hoje eu tons de ar paying para ficar significativo ao http Martín. Tchau.